Ele é contigo Lá, 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 lá Deus poderoso O Deus que tudo pode fazer E o controle de tudo está Nas mãos desse Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus E tudo está É maravilhoso Maravilhoso Saber que não é impossível pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Porque Ele é contigo Aonde você estiver Ele é abrigo Seu amigo Deus provedor Ai, 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 ai Não pode confiar Não pode confiar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pode fazer E o controle do mundo Está Nas mãos desse Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Que Deus Que maravilhoso Saber que não é Um público E não é Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia E Ele pode tudo Tudo, tudo, tudo Esse Deus Ele é contigo Contigo Aonde você estiver Ele é abrigo Seu amigo Deus provendeu Deus provendeu Pode confiar Pode confiar Pode confiar Porque Ele é contigo Ele é contigo Tá ali Onde você estiver Marcos Kinder Ele é abrigo Seu amigo Deus provendeu Pode confiar Pode confiar Pode confiar Pode confiar Pode confiar Aleluia Aleluia Deus te abençoe, Itália Kinder Não pare, não, não pare, não Não pare de acreditar Porque Deus sempre é fiel E o melhor Ele fará Não pare, não, não pare, não Que a gente pense pela fé Não pare, não, não pare, não Não, 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 não pare, não, 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 pare Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh O mundo inteiro vira as costas pra você Mas Deus não faz isso nunca E com seus braços estendidos Sempre pronto está Pra te dar ajuda E não importa o que disserem Não Não pare, não, não pare, não Não pare de acreditar Porque Deus sempre é fiel E o melhor Ele fará Não pare, não, não pare, não E a gente despega Não pare, não, não pare, não Não, 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 não pare, não, 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 não pare O mundo inteiro vira as costas pra você Mas Deus não faz isso nunca Que com seus braços estendidos Sempre pronto está Pra te dar ajuda Não importa o que disserem Não, não, não Não pare, não, não pare, não Não pare de acreditar Porque Deus sempre é fiel E o melhor Ele fará Não pare, não, não pare, não Quero gente vença pela fé Não pare, não, não pare, não Não, 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 não pare Não, 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 não pare Não, 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 não Não pare, não, não, não pare, não Não pare de acreditar Porque Deus sempre é fiel E o melhor Ele fará Não pare, não, não pare, não Quero gente vença pela fé Não pare, não, não, não pare, não Sai de tua terra Da tua parentela Para a terra que Eu te mostrarei E farei de ti Uma grande nação E tu serás uma bênção E sai de tua tenda Oh, filho do meu Te mostrarei As estrelas do céu E sai de tua tenda Oh, filho do meu Te mostrarei A areia no mar Será que podes contar Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Eu fui no meio O que minhas mãos fizeram para ti Eu fui no meio Minha bênção será sobre ti É Oh, uma nova história Deus tem pra mim Oh, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que sonhei para mim